Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash in área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada É o seguinte, hoje eu vim aqui Logo depois que atualizou O Clash Royale e já fui dar uma olhada Aqui na minha conta e adivinha o que apareceu, rapaziada Adivinha o que apareceu pra gente Aqui na conta principal, mano Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui Que, mano, vale muito a pena, rapaziada É isso aí, eu já consegui ganhar, ó O primeiro... Ah, puta, olha isso, rapaziada Primeira coisa que apareceu aqui na minha... Na minha... Na minha loja, rapaziada O tronco, 40 mil em ouro Pra poder comprar o tronco, mano Doideira, né, rapaziada? Mas, cara, sinceramente Agora eu não vou comprar o tronco Vou dar uma segurada Porque eu quero muito, quero muito mesmo O lenhador, rapaziada Eu tô na pegada pra conseguir o lenhador Vamos ver Depende de muitas coisas aí Mas eu quero o lenhador, rapaziada E por que eu tô falando que eu quero o lenhador? Eu quero o lenhador Porque hoje, rapaziada Nós vamos abrir essa recompensa Da oferta especial Olha que bacana, rapaziada É isso mesmo, ó Eu estou na Arena Lendária E aí aparece aqui, ó Essa oferta é limitada a uma compra Comemorando o seu avanço Para a Arena Lendária, rapaziada Eu juro que eu pensava Que nós não receberíamos A recompensa da Arena Lendária Pacote da Arena Lendária Se nós já estivéssemos na Arena Lendária Mas isso não aconteceu Supercell dando uma moral aí pra gente E a gente também dando uma moral pra eles Porque quando a gente compra Eles ganham dinheiro, rapaziada É um jogo aí E é isso daí, rapaziada Todo mundo sabe que funciona assim Mas eu não achei nada ruim, cara Comprar aí 1.200 gemas Mais um baú lendário E um carrinho de ouro Com 100 mil fucking oros É isso daí Por R$38,99 Que é o mesmo preço O mesmo preço De eu comprar 1.200 gemas, rapaziada Então eu estou ganhando de graça aí Vamos dizer assim Um baú lendário Que vai vir uma carta lendária Ohô E um carrinho de ouro Com 100 mil em ouro Rapaziada Dá pra atualizar Algumas cartas, hein, mano Dá pra atualizar algumas cartas Por exemplo Se fosse aqui o lenhador Eu já poderia comprar Uma carta do lenhador aqui, ó Tranquilão Tranquilão, rapaziada Então é isso daí, rapaziada Vamos lá Sem mais delongas Vamos comprar esse pacote Que eu estou na pegada Eu estou na pegada, irmão Eu estou na pegada Pra comprar esse pacote Você é louco, mano Você é louco Então vamos lá Vamos comprar aqui esse pacote Vamos lá Vamos, vamos comprar Partiu 38 fucking reais Vamos usar aqui o saldo Do Google Play Eu tenho 60 reais ali Comprar, moleque É isso aí, rapaziada Vamos comprar Já abriu Já abriu, mano Já abriu o Spark Spark nível 2 Nossa, começou a apitar tudo aqui, mano Spark nível 2 Eu voltei, rapaziada Porque é muito barato Pra atualizar A carta lendária E eu ganhei um Spark, moleque É isso aí, rapaziada Um Spark Lendária É isso aí, rapaziada Ganhamos mais uma lendária, moleque Posso atualizar meu Spark Pro nível 2, moleque Pro nível 2, caraca Pro nível 2 E ainda vai subir Algumas coisas ali, ó Subiu 100 mil gemas E mais 1.200 Nossa 100 mil em ouro E mais 1.200 gemas, rapaziada Então valeu muito a pena, né, mano Ó, esgotado agora A oferta já não tá mais disponível Porque eu já comprei, moleque Ô, moleque Já comprei, mano Vamos ver aqui meu Spark Meu Spark aqui, ó Cê é louco Vai aumentar 120 de vida Mais 130 de dano Mais 26 por segundo o dano dela Muito bacana, rapaziada Muito bacana Vamos que vamos, né, mano Vamos que vamos É isso aí, rapaziada Então eu queria muito, muito, muito Um lenhador Mas uma hora vai aparecer ali na minha loja Eu compro ele Ou quem sabe, de repente Eu ganho um baú lendário Um outro baú lendário Um baú mágico Vamos ver, né, rapaziada Quem sabe É isso aí, manos Espero que tenham curtido esse vídeo Eu consegui, ó Vamos melhorar aqui, ó O Spark pro nível 2 já, rapaziada É isso aí Finalizar o vídeo com o Spark nível 2, moleque É isso aí, rapaziada Espero que tenham curtido o vídeo Se você curtiu Já mete o like aqui embaixo, rapaziada E se inscreva no canal Não me venham com papagaiadas Clica nesse botão vermelho agora E se inscreva agora mesmo É nóis Fui